A Bayer está presente na 27ª abertura oficial da colheita do arroz, trazendo soluções para o arroz e também para a soja. Comigo, Eduardo Goulart, que é agrônomo de desenvolvimento de mercado da Bayer. Então, o que o pessoal está conferindo aqui no stand da marca na 27ª abertura da colheita? Olá, telespectadores do site do Agrolink. Prazer em recebê-los no stand da Bayer. Bom, a satisfação para nós hoje ter um evento do tamanho da abertura da colheita na metade sul do Rio Grande do Sul, antes vista por uma região de arroz, orizícula, e hoje a gente tem cenário aqui atrás que é a soja. Então, a área de arroz está se beneficiando com essa rotação em soja. E olhando para esse agricultor, que é o mesmo cliente de soja e de arroz, a gente fez uma parceria junto ao IRGA para selecionar materiais adaptados para a rotação com arroz irrigado. Então, nós estamos de frente a um lançamento feito nesse evento, que é a BS IRGA 1642. É um material extremamente adaptado para essa questão de várzea. Tolera muito mais o encharcamento que as variedades anteriormente utilizadas, variedades em geral adaptadas para a coxilha. Então, a gente tem um material hoje que tem uma condição de atender tetos produtivos muito alto, com toda a capacidade de entender o perfil de solo que a gente está trabalhando e se desempenha altos potenciais produtivos, mesmo em condições adversas de encharcamento, aonde se o agricultor tivesse optado por uma outra genética, ele poderia ter que fazer um replante ou perder drasticamente as produtividades. E paralelo à genética, a gente também está apresentando para os nossos clientes o programa de primeira sem dúvida, que é uma estratégia da companhia de controlar doenças nos cedos, com o melhor produto. Então, esse produto se chama FOX, é uma realidade hoje no Brasil inteiro, o controle de um produto de amplo aspecto, que vai controlar todas as doenças, principalmente na fase inicial da soja, entregando para as próximas aplicações uma soja sem fonte de inóculo e que essa genética consiga expressar o máximo potencial produtivo. E para o arroz, o que o pessoal da Bayer está trazendo? Então, o arroz também a gente tem a estrela que se chama Star Reiss, é um produto que trabalha o manejo de resistências de plantas daninhas. Então, é um herbicida que vai estar fazendo uma rotação de ativo e prolongando as tecnologias já existentes no mercado, é um produto estratégico para controlar plantas daninhas resistentes, é um produto que está indo em todas as misturas de herbicidas, principalmente no mercado de resistência. E junto ao herbicida, a gente protegendo essa planta na fase inicial contra a competição, a gente tem um produto muito estratégico para controle de doenças também, que se chama Nativo, um produto indicado principalmente para a variedade IRGA 424 RI, onde o problema principal dessa variedade são manchas folhares, e é o produto que tem no mercado hoje com o maior número de registro para manchas e controle de doenças na cultura do arroz irrigado. O pessoal está tirando as suas dúvidas, os produtores que vêm até o stand tanto sobre o arroz, que é o foco, quanto sobre a soja. Sem dúvida, acho que o evento tem uma característica única, que é fazer grupos e todos os grupos passam por os stands, a gente tem uma interação com cada agricultor, com cada cliente, o stand depois fica aberto também para todo mundo conseguir ter o contato com nós. Acaba sendo uma troca, né? A gente, como agente de informação, como produtor de alimentos e de informação, ganha muito com um evento desse, porque o agricultor acaba tendo contato, traz a sua realidade, ele sai daquela ilha dele, lá onde ele está com aquela dúvida e consegue trazer, somos com 10 colegas aqui trabalhando, entrega a sua dúvida, a gente pega o contato, consegue fazer uma visita e individualizar, digamos, uma assistência depois mais direcionada para esse cliente que está, com certeza, tendo a oportunidade de ter o contato com as nossas marcas e com os nossos profissionais no stand. Perfeito, obrigada. Ok, abraço a todos.